Oi, meu nome é Lucas Coitinho e esse é o Lucas Coitinho Entrevista. Hoje eu tô aqui com a Kawane, que ela é fã e cover da Maite Peroni, ex-RBD. Pra ti, ser cover de uma artista latina tão importante, né, desde a época do RBD. E eu queria saber um pouco sobre a tua carreira. Quanto tempo tu é cover da Maite, se tu já fez shows, se tu já visitou outras cidades. É uma brincadeira em casa, porque eu acredito que todo mundo que era fã da RBD ficava na frente do DVD Toda a Renatação. Sim, eu também. O DVD Toda a Renatação que eu ficava na frente da TV, dançando e, enfim, imitando. E eu imitava a Maite, então isso era meio que uma brincadeira pra mim. E depois acabou que virou um hobby, porque eu encontrei outras fãs de RBD aqui em Porto Alegre que gostavam de brincar disso também. Então a gente começou a fazer grupos e se apresentar em festas de RBD, isso lá por 2009. Então, fui indo com o tempo, uma época eu parei, depois eu retornei a fazer. Quando eu retornei a fazer, acabou que se tornou mais como uma profissão mesmo, que eu consegui fazer alguns shows em que eu recebia dinheiro por isso. E aí eu comecei a levar cada vez mais a sério. Então é bem legal isso, porque na verdade era uma brincadeira que se tornou um hobby e depois se tornou a minha profissão. Então é bem importante pra mim e eu tenho a noção, assim, de que a Maite é uma pessoa incrível. Eu sou muito fã dela, ela como pessoa, ela como artista. Então eu tento representá-la da melhor forma. Então eu sempre falo pro pessoal, se vocês verem um vídeo meu performando e vocês verem a Maite, é o certo, eu tô fazendo certo. Agora se vocês não conseguirem ver a Maite em mim, então eu tô fazendo errado. E é isso, assim. Eu amo fazer, me faço extremamente feliz representar ela, porque eu sou muito fã dela e é muito divertido também. Tu já visitou cidades, ganhou prêmios com cover, algumas cidades? Tu tem uma noção mais ou menos de quantos shows tu já fez? Ah, eu não tenho noção de quantos shows eu fiz, mas eu já visitei cidades do interior fazendo shows solo. E também, recentemente, em Fortaleza, fiz shows lá em grupo, quando eu entrei no Tributo. Que foi, assim, uma experiência maravilhosa pra mim, porque eu comecei a aprender a cantar. Geralmente eu sempre dublava, fazia só cover de performance, que chama. E aí eu comecei até aulas de canto e me dedicar mais nisso. E daí no Tributo a gente canta uuuuuh, vivo. E pra mim, assim, foi uma experiência bem interessante. Viajar, pegar um avião pra outro estado pra fazer shows lá e ver que lá tinha gente que falava assim, nossa, eu sigo teu trabalho. Fiquei tipo, meu Deus, quem sou eu, né? Pra ter pessoas que acompanham meu trabalho. Então eu fiquei bem feliz. Foi incrível pra mim. E sobre prêmios, recentemente a Maitê fez uma premiação que era, tipo, do novo clipe dela, que era Bumbum Dali Adali, que a gente teria que fazer um vídeo, meio que como se fosse um clipe, assim, dessa música e ganharia um prêmio. E aí eu participei junto com a Maury, que me ajudou, maravilhosa. Beijo, Maury. Que ela me ajudou com toda a produção e, enfim, edição. E ficou incrível o vídeo, eu amei muito. E a Maitê viu, eu ganhei o concurso. Eu ainda não recebi o prêmio, então, Maitê, se tu tá vendo, não mande o prêmio. Mas sabe que eu não me importei tanto de eu não ter recebido o prêmio? Porque ela viu o meu vídeo, ela mandou uma mensagem no Twitter dizendo que eu tava muito bom o vídeo, que eu era uma rainha, então pra mim esse foi o melhor prêmio. E na promo em si eu cheguei a ver o vídeo e apareceu tu cantando Bumbum Dali Adali junto com ela, né? Na verdade, aparecia um pouco ela e aparecia um pouco... não sei se tu chegou a ver. Não, sim, é que assim, eu fiz o vídeo e aí quando eu ganhei, ela fez uma... Ela não, a produção dela fez uma montagem de eu dançando e o clipe pra mostrar que eu fiz os mesmos pontos. Mas a edição em si do clipe era tua, atrás, ou eles que fizeram? Naquele que tá a montagem de nós duas foram eles que fizeram. Ah, eles que fizeram toda a edição de fundo, enfim. Não, aquela edição de fundo do meu, na verdade foi a Maury que fez. Ah, tá, tá. É que a edição de fundo é idêntica à original. Exato, porque a Maury fez, ela conseguiu pegar e... A Maury, vou te perguntar pros meus vídeos. A gente só fez num fundo branco e ela conseguiu pegar o fundo do clipe e colocar atrás de mim. Muito bacana. Um, dale, 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 dale.